Estamos aqui numa casa bem antiga, Dona Cláudia vai contar um pouco da história e mostrar pra nós. Olha que casa bonita essa aqui. Na verdade, ela tinha outra parte aqui, só que ela foi desmontada, agora só tem essa daqui. Que aqui, Cláudia, era a parte dos quartos e a sala? Aqui? Aqui era a cozinha. Ah, aqui era a cozinha. Ô Cláudia, tudo bem? Oi. Tudo certo, obrigadão por deixar nós ser uma casa, tá? Não, tranquilo. Simbora, vamos mostrar aí. Só que a coisa aconteceu, né? Uhum. Tipo, onde nós tiramos, eu vou te explicar um pouquinho. Uhum. Aqui, o avô, eles tinham construído com madeira uma cozinha. Uhum. Daí seria essa sala. E ali tinha os dois quartos. E lá embaixo, tinha uma varanda, eu acho que tinha... Uns dez quartos. Só que isso também foi tirado, mas não no nosso tempo, já foi tirado no tempo do meu avô. Sim. E aqui, daí, quando nós íamos morar pra cá, ali nós tinha nosso quarto. Ah, que é aqui na parte onde que já... Sim. Agora foi desmontado. Porque no tempo do meu avô era uma cozinha. Sim. E daí, essa aqui, era a nossa cozinha. E os quartos estão aí, ó. Aham. Nossa. Só que eles estão agora querendo arrumar ela, pintar ela. O meu filho e a minha nora querem me indicar. Ah, sim. Só que eles estão fazendo uma reforma. Uma reforma pequena daí. Sim. E vai ficar bem legal, né? Que é uma casa muito estilosa, né? Sim. Meu, o que nós tiramos, tu não faz nem ideia, que tinha pouca coisa podre. Isso aqui, tu não consegue pregar. Essa coisa, isso aqui é madeira mesmo. Isso é madeira, nem os cupim conseguem chegar na madeira assim, né? Não, é isso aqui também é madeira? Aham. Nossa, incrível. E daí, é outro quarto. Aqui, eu vou ter um quartinho. Nós desligamos. Aham, tem que... Ah, aqui, hoje eu já tava. Você tem bem organizadinha também. Faz também, não faz muito tempo, né? Que vocês... É, mas foi para... No caso dessa história aqui, era a avó, né? Que era a Sibila e o seu José Schneider, que moravam aqui, né? Sim. O avô faleceu, então, em 2001 e a avó em 99. Então, é depois vocês, né? Sim. E nós vivemos aqui, nós tivemos a nossa história também. Que não só 27 dias, não 27 meses, eram 27 anos. E nós, eu era feliz nessa casa. Aham. Eu era muito feliz nessa casa. Só que nós vamos reformar ela dela. Sim, não tá perdida. Agora vai ser... Tudo bem, ó. Faz oi, vó. Oi. Oi. E essa era a casa deles também. A mãe cresceu nessa casa também. Cresceu, é só meia. Sim. Agora faz em abril de 77. 77, é? Ela vai fazer 77 anos. 77 anos. 77 anos. Ah, que incrível, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Essa casa aqui, quando nós tiramos aquela parte, deu pra ver que essa casa aqui vai durar mais uns 50 anos ou até mais. Aham. Porque aí ela não vai. Essa aqui é uma casa que eu acho que é mais que 200. Essa é uma casa, dá pra perceber com os detalhes, estilo chai mel, uma deles entraçada é casa que é mais que centenária, certo? O pai tem sete filhas, que é um pai. Ah, o teu pai. Meu. Meu pai. Ela mora... A irmã dela mora em Pinhalau. Sim. A Silvia. O marido dela faleceu há pouco tempo, ele tá enterrado lá no cemitério, onde tu vai. Sim. A irmã dela é de lá. Uhum. Era essa a nossa... O pai tem sete filhas. E a mãe... Veja... O homem é de Crosclat. É. Aqui eles cresceram. Cresceram aqui, né? Cresceram aqui. Ah, que incrível, né? E tu vê que é uma coisa assim, que é uma... Então a gente vai mostrar na parte de baixo ali também? Sim. A parte da casinha? Eu acho que tava a única parte, mas isso não tava ali. Só que mãe, o que que tinha ali era uma baranda. Aham. Ah, aqui eu gosto. Parte de baixo. Vou mostrar a parte de baixo da casa. A parte de baixo da casa, tia. Sim. Eu não sei de... Oh, tem um doguizinho ali. Não sei de quantos quartos. Aham. Era enorme. Aqui no caso da dona Sibília e seu José tiveram quantos filhos aqui? Sete. Sete? Sete filhos. Sete. Sete. Ah, que incrível, né? Dois homens e... Cinco meninas, dois guri. É. Deixa eu mostrar a parte. Tu disse também, Cláudia, que aqui, essa casa aqui, ela tem um livro? Tem. Eu só não sei a... E qual que é... E aí o livro foi escrito baseado no quê? Tipo, do histórico, né? Do histórico dela? É. Aham. Ah, que... Eu, se eu encontrar ela, eu te mando no... No WhatsApp? Sabe? Tu me dá, passa, sim. Ou, sabe, o... O assoalho? Eu fiz... Nossa, o que foi feito? Ah, o outro era daquelas madeiras. Sim. E... Só que como... Desmoronou? Era podre? Sim. Aí... Tudo podre. Então eu fiz este... Aí eu já estava olhando aqui, né? Que esse aqui é de colocar leite, né? Sim. Eu sempre tenho leite ali, tem banho agora. Tem banho agora, mas é de colocar leite. Dá pra elas... E vocês têm alguma coisa antiga aqui que era do vô ainda ou não? Que era do... Só fotos? Se tivesse, como a gente já permitisse a gente olhar as fotos. Esse é o livro que foi feito baseado na... Na casa de Mir, Aloysio, Solange, Sérgio. É... Rolst, Brown, João e Schmidt. E a minha mãe é... E essa aqui é a igreja que tem aqui na frente? Deve ser. Eu não lembro dessa. Eu só sei que a Solange escreveu o livro. Ah, que incrível. Tem várias casas antigas na volta. Nossa, que legal, né? Imagina só a casa antiga na época, né? Eu lembrei. Sabe que às vezes eu penso, Cláudia, assim, de se o cara a gente pudesse voltar no tempo, né? Voltar no tempo lá por 1900 pra poder pegar e fazer os índios. Imagina como que era incrível. Pois é. Incrível mesmo. Tudo casa antiga. A igreja velha tava lá em cima no cemitério. Ela tava. Mas eu acho que era. Lá em cima. Aham. No cemitério, a igreja velha, veja. Ah, os túndulos também, né? Nossa, incrível. E aqui tem datas aqui, bem antiguíssimas. 1887. Tem todas as datas. Foi a vizinha aqui que escreveu esse livro. Nossa, que incrível, né? Uhum. E esse é baseado só nessa linha, nesse lugar? Ou que ele é baseado em... Não, ele é baseado em várias casas antigas. De todo o território aqui? Inter-Oriência. Aham. Ela vai aquela vez se lembra. Você conhece ali as pessoas? Conhece mais. Ah, eu acho que não. São muito antigos, né? 1884, 1800 e... Essas ali são pessoas... Mas a minha avó... Ah, pode ser. O vovô, veja. Família Peter? Hein? Caroline... Caroline... Bolf... 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 É... Eu conheci o vovô. Bolf... Aham, Bolf... É. Bolf... Bolf... É. Tá, vamos ver aqui. Aqui não tá tudo. Tá muito escuro. Oi. Ah, que show, né? As coisas antigas, né? Da época, né? Incrível. E que bom que alguém ainda se expôs, né? De fazer, assim, esses livros, né? Porque vai um tempo que isso aqui não... A vizinha, ela também fala em alemão. Aqui só um pouquinho, você vai ver a família aqui. É casa do João Wagner e Margareta Kroetz. É, sim. Kroetz. Lá em cima do fundo, lá. Sim. Mil oitocentos e noventa e oito. Tem uma casa velha. É, nem como esta aqui. Uhum. São as relíquias antigas. Ah, Jesus. Tumulos. Tumulos. Mas eu sei... Mil oitocentos e trinta e um e trinta e cinco. Ah, mil oitocentos e quatro. Nossa. Ih. Esse livro... Cuida, tu. Eu vou te dar ele. Se tu quer. Ah, se vocês não tiverem apego por ele, se quiser eu vou. Daí eu posso... Eu me pego um outro lá na Solange. Aham. Vamos ver esse túmulo aqui. Vamos ver se dá pra ver lá lá. Lápide quem é. Vamos ver. Deve estar escrito. Aham. Lápide de Martins e Maria Choles. Cemitério de São José do Herbal. O Xolon morava aqui, nesta casa. Nesta casa? Mil nove... Sim. É o Pará Xolos. Ah, então se a gente ver aqui, só um pouquinho pra ver aqui a data. Aqui morava Xolos. Moravam aqui. Não, se eles moravam aqui, então essa casa... Imagina, eles são de mil oitocentos e vinte e cinco. Então imagina essa casa. Porque esse que é de mil oitocentos e vinte e cinco, ó. Tá aqui. Pois é. Mil oitocentos e vinte e cinco, ó. Ele, o Xolon, ele era um padre e um era professor, né? Ia. E eles moravam aqui. E eles moravam aqui. Cara, que incrível. Eles moravam aqui. Eles nasciram aqui. Que incrível, né? Judas. Aham. Tômulo do Frederico. Frederico. Elizabeth. Elizabeth é minha mãe. Meu avô. Tem uma... Uma mãe que chamava... Elizabeth. Elizabeth. Nossa, que livro. Tem muita coisa antiga aí, né? Aqui tu vai achar, né? Tu que tá fazendo essas coisas, olha. Aqui, olha aqui. Eu quero melhorar. Vamos ver. Lápide de Miguel Schultz. Schultz? É o Schultz lá em Pajá. Em forma de monumento e homenagem da Caixa Rural União Popular. Da União Popular. Mas não tem data. Lá em Pajá não morava o Schultz. Nossa, que incrível, né? Sim. Aqui tem uma... Nossa! Aqui é uma família inteira, então. Uhum. Família toda. Jacó, Miguel, João, Antônio, Bárbara, Margareta, Catarina, Ana, Elisabeth, Maria, Matias, Josep, Nicolau, Alphonse, Celília, Cecília, Clara, Florentina e Clotilde. Incrível, né? Tudo de mil oitocentos e pouco aqui. Sim. Começa um de mil oitocentos e oitenta e vai até mil novecentos e cinco. Nossa, que incrível. Eu só não sei onde é que tá a nossa casa. Uhum. Mas ela tá aqui. Tem uma... A gente tem que ver, né? Falou. Deve tá... Mas acredito que tu pode procurar. Sim, depois a gente vai olhar certinho ali. Aqui tem uma caverna até, né? Vamos ver. Caverna atrás da cascata da linha Marcondes. Ah, sim. Lá na Marcondes. Tem uma cascata lá. Sim. Tem uma cascata. Não foi lá. Não. E não. Sabia que tinha essa caverna também. Muito legal, né? Meu Deus. Qual que é a história? Essa aqui tem patrimônio. O centro da cidade, logo acima do museu, localiza-se a caverna dos Bugres. Ah, ali perto da caverna dos Bugres. A caverna dos Bugres eu fui. Mas essa aqui já está bastante conhecida e visitada. Ah, que incrível. Mas essa aqui não é de Marcondes? Ah, pois é. Eu acho que é. Essa é a caverna dos Bugres. Aham. Essa caverna aqui é aquela em Santa Maria, né? Essa é a caverna de lá. Uhum. Mas... Incrível. Cara, aí, ó. As pingardões, o cachorro. Que show esse livro. Muito legal. O pai, eles eram do exército. Lá em Três Coroas também eles fizeram um livro que é baseado na cultura e a história também que ficou bem parecido com esses de vocês aqui, assim, que fala sobre as casas que tem, né? Bem legal. Christian. Christian Halpert. É, o Christian Halpert é o irmão da avó. O filho, então... Não é irmão da avó. É? O Christian Halpert é irmão da avó. Não. William e a irmã da avó. Ganhei. A casa ficou lá, dona Cláudia. Ganhei o livro que é da muita antiguidade desse local aqui. E eu vou mostrar aqui o túmulo do avô e da avó da casa aqui. Vou ver se eu consigo pegar os detalhes pra mostrar aqui. Aí já vou comentar que não dê bola no fundo porque tem um ginásio aqui perto, cheio de criança. Daí, sabe, né? Que tem criança, tem brincadeira, né? Então, eles gritam mesmo. Aqui tá o túmulo do avô e da avó que morava aqui nessa casa, então. Ó, Sibila Schneider, a vovozinha, bem vovozinha já, né? Que ela nasceu em 1921 e faleceu em 1999. Né? E ali o esposo dela também, que... Embaixo que nasceu em 1921 e faleceu em 2001. Eles nasceram no mesmo ano e um morreu em 99 e o outro em... 2001. Incrível, né? Então, tá aí o túmulo deles, bem conservadinho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL